Aqui eu tenho uns exemplos do polipropileno, que é um polímero, tá legal? E existem três tipos de estruturas para o polipropileno. A gente tem o polipropileno isotático. O que é o polipropileno isotático? Se vocês observarem, essas bolinhas pretas estão representando átomos de carbono. E esse átomo de carbono da estrutura carbônica, ele está ligado com um grupo metil e um hidrogênio. Se vocês observarem essa estrutura aqui, que está com esse quadradinho vermelho, o grupo metil está na frente e o hidrogênio está atrás em todos os átomos de carbono. Esse outro polipropileno, que nós chamamos de sindiotático, ele tem uma organização, mas uma organização diferente. O primeiro átomo de carbono, o metil está na frente e o hidrogênio está atrás. O segundo átomo aqui, o próximo, está invertido. O grupo metil está atrás, o hidrogênio está na frente e ele vai alternando. Diferente desses que estão todos do mesmo lado. Aqui está alternado. E nós temos essa outra estrutura aqui que não tem nenhuma sequência. Se vocês observarem aqui, está tudo aleatório, não tem uma sequência, que nós chamamos de atático. Ele não tem nenhuma sequência. O que muda, pessoal, desses materiais? Por que esses dois aqui, apesar da organização ser diferente, existe uma organização. Ela é diferente, mas a organização existe. Esse primeiro, ele é um material que vai apresentar um alto teor, um alto grau de cristalinidade. Ou seja, as cadeias poliméricas, elas vão estar muito organizadas. Esse daqui, a organização já não é tão perfeita. Então, já vai gerar um material de uma resistência menor e de uma densidade menor. Então, a maneira como esses grupos vão se estruturando, vai refletir na propriedade do material. E como que eu direciono melhor? Como que, além de tornar a reação mais rápida, eu deixo a reação melhor estruturada? Se eu utilizar um catalisador. Tá legal? Então, aqui, por exemplo, eu sei que a imagem está um pouquinho ruim. Tá? Mas aqui a gente tem o processo 1. Esse composto aqui, ele é um organometálico. Tá? O uso, né, do metaloceno e do ciclopropeno aqui. Então, ele é um organometálico. Então, a gente tem o zinco no centro, ok? É um organometálico, essa estrutura. Esses dois risquinhos aqui, pessoal, eu sei que a imagem está bem ruimzinha. Mas esses dois risquinhos aqui, ele está representando a estrutura de uma oleofina. Ou seja, de um composto insaturado para formar o polímero. Então, os polímeros de adição são polímeros formados, basicamente, por compostos que contêm ligação dupla. Então, essa dupla vai rompendo e esses compostos vão se ligando e essa cadeia vai crescendo, formando as estruturas. Então, o que acontece, né? A partir do momento que essa estrutura entra em contato com o organometálico, forma uma ligação entre ele e o zinco, ok? E aí, nós temos a entrada dessa estrutura aqui, né? Na estrutura aqui maior. E aí, consequentemente, nós passamos a ter, ó, aqui nessa outra extremidade, eu tenho um grupo CH3. Não sei se vocês estão enxergando, está um pouquinho ruim. Nessa outra extremidade eu tenho um grupo CH3 e esse grupo CH3 passa a se ligar à molécula que tem a ligação dupla por aproximação. E aí, aqui ficou um espaço vazio que vai atrair uma outra molécula da oleofina que tem a ligação dupla. E aí, por aproximação, essa molécula começa a se ligar a essa cadeia aqui. E aí, isso vai acontecendo repetidas vezes e essa cadeia começa a crescer, dando origem ao polímero. Tá legal? Então, aqui já não é um composto de coordenação, é um organo metálico. Mas ele está atuando também de modo que ele organiza o sistema. Tá legal?